Oi gurias, tudo bem? Tô aqui de novo pra mais um vídeo e hoje voltei a falar sobre pálpebra caída e pálpebra gordinha. Muitas clientes me procuram hoje em dia pra aumentar o olho com a maquiagem, né? Pra mostrar mais os olhos. Tem tanta gente por aí procurando cirurgias plásticas pra tirar essa pelezinha que cai em cima do olho porque incomoda, porque não aparece a maquiagem, porque não destaca os olhos e a gente pode fazer isso com a maquiagem. A maquiagem pode transformar um olhar. Então hoje eu vou te ensinar várias técnicas que vão fazer o teu olho aparecer ainda mais. O meu olho tem essa pálpebra caidinha aqui por cima do olho e além disso ele é pequeno. Então as técnicas que eu vou utilizar hoje são pra olho pequeno com pálpebra caída. Eu tenho certeza que depois de assistir esse vídeo completo, seguindo todos os passos, tu vai conseguir sim reproduzir uma maquiagem pra realçar os teus olhos. Vamos lá? Olho pequeno e com pouco espaço de pálpebra. O que a gente deve fazer pra mostrar mais essa maquiagem e a maquiagem fazer o olho parecer maior? Eu vou te mostrar essa técnica agora. O meu olho é pequenininho. Essa pálpebra aqui já tá caindo por cima do olho e isso esconde ainda mais. Já tem um pouco espaço e ainda tem a pelezinha. Então qual é o truque que eu utilizo pra deixar esse olho maior? Primeira coisa, já apliquei corretivo nas duas pálpebras. Eu vou tirar um pouco do excesso e deixar esse corretivo bem esfumadinho. E a gente vai começar o esfumado. Vou vir com um pincel aqui da Dye Makeup, o 0143, que é um pincel de esfumar mais cônico, mais bicudinho. Vou vir com a paletinha aqui da Mari Saad, com este tom de marrom aqui. E eu vou começar aqui no cantinho do olho, ó. Primeiro tufinho de cílios no cantinho de fora. É onde eu vou deixar essa sombra mais escurinha. Eu vou pigmentar bem ela aqui nesse cantinho. E eu já vou fazer isso do outro lado. Agora eu vou limpando esse pincel no papel toalha. E eu vou esfumar essa bordinha, ó, com movimentinhos de vai e vem, só na borda. Só pra tirar um pouco da marcação. Sem subir muito próximo da sobrancelha. E eu vou deixar essa sombra mais esfumadinha. Feito isso, limpo meu pincel. Eu vou vir com o mesmo pincel. Com essa sombra aqui da paleta, um pouquinho mais clara. E agora eu vou esfumar a bordinha, ó. Vou só na bordinha, fazendo vai e vem. Subindo um pouco mais essa sombra, um pouquinho mais próximo da sobrancelha. Porém, deixa esse partezinho aqui no ponto alto da sobrancelha clarinho, pra gente poder iluminar. E isso também vai ajudar a aumentar o olho, ó. Ó, eu vou fazendo o degradêzinho, puxando pro finzinho aqui do côncavo. Não entro muito lá no cantinho interno, mas faço todo o desenho do côncavo. Vou vir com mais um pouquinho dessa mesma sombra. Principalmente aqui nessa partezinha do côncavo. Venho com o pincel limpinho. Esse aqui é o da Ico, o Ico 030. Ele não tem sombra, ele tá limpinho. Eu só venho aqui pra bagunçar essa bordinha. E tirar todas as marcações da sombra. E ela fica mais difusa. Feito isso, eu vou vir com um pincel menorzinho. Esse aqui é o da Dye Makeup 0141. Ele é um pincel bem fofinho, porém de topo menor. Vou vir com a sombra marrom mais escura, a primeira que a gente utilizou. No topinho do pincel. E eu vou pigmentar um pouco mais o meu côncavo. Começo aqui nesse cantinho onde já tá escuro. E com o restinho da sombra, eu vou puxando pra dentro do côncavo. Só pra dar um pouquinho mais de profundidade. Vou pegando sombra até pigmentar bem. Já dei bem mais profundidade nesse olho aqui. Vou voltar com o pincel, que a gente aplicou a sombra mais clara. E eu vou esfumar mais um pouquinho essa borda. Pra misturar as duas sombras. A mais clara e a mais escura. Bem importante, ó. Notar que a gente precisa subir um pouquinho mais a nossa sombra do que a dobrinha do olho. Pra que quando a gente abre o olho, ela apareça. Então eu sempre vou mais pertinho da sobrancelha. Claro, limitando aqui pra não pintar no pontinho alto. Mas eu sempre subo com ela pra ela, quando eu estiver com o olho aberto. E as minhas dobrinhas esconderem a pálpebra. Essa sombra aparecer lá no ponto alto. Agora o truque pra gente aumentar a nossa pálpebra. Que é o quê? A gente esfumou e escureceu um pouco da pálpebra. Tudo que a gente escurece, esconde um pouquinho. Então a gente vai clarear pra aparecer um pouco mais. O que eu vou fazer? Eu vou vir com um pincel bem macio, fofinho, de aplicar sombra. Com um pouquinho de corretivo. Tiro o excesso. Eu vou vir e vou limpar a minha pálpebra móvel. Pra ela clarear e aparecer ainda mais, ó. Dá o efeito de pálpebra maior. Então eu venho aqui, ó. Vou com a mão muito leve. Não subo muito. Vou indo aos pouquinhos. Coloquei um pouquinho de corretivo ali na pálpebra. Eu vou vir com esponjinha. Não coloquei nada na esponjinha. Só tem o restinho de corretivo de base. E eu vou dando batidinhas, ó. E agora sim eu posso puxar mais pra bordinha. Pra manter esfumado esse corretivo. Encaixando lá no esfumado de cima. E tirando todas as marcações. Isso já vai dar a falsa ilusão de pálpebra maior. Clareei nesse cantinho. O que eu vou fazer agora, depois que eu clareei? Eu vou selar essa pálpebra. Eu vou vir com uma paletinha de pó compacto. Esse tonzinho aqui mais clarinho. E eu vou selar essa parte clarinha com esse pó. Pincelzinho de aplicar sombra. Bem maciozinho também. Eu venho e vou com batidinhas. Feito os dois lados, volto com um pincelzinho menor. O que a gente esfumou a sombra mais escura. Sem colocar mais sombra, só dou mais uma esfumadinha aqui. Pra manter bem difuso, bem esfumado entre as cores. Sem descer muito pra não tirar o clarinho que a gente aplicou. E agora eu vou voltar com a sombra marrom escura. Aqui no cantinho de fora, dando batidinhas. Pra pigmentar mais essa pálpebra de novo. Onde ficou a marcação aqui entre o corretivo. A gente aplica mais sombra. Limpo o pincel no guardanapinho. E volto com a sombra intermediária. Que foi essa aqui. Pra fazer degradê aqui, ó. Entre o pó compacto e a sombra escura. Pincel mais fofinho, interior. Pra esfumar um pouco mais da borda. E pra finalizar o esfumado, o pincel limpinho. Que eu não boto sombra nenhuma. O que serve como borrachinha pra desmarcar toda a borda. Agora no cantinho interno, eu vou iluminar um pouquinho mais. Vou vir com um pigmentozinho. Esse aqui é da Love, número 604. Vou vir com a bruma e vou molhar esse pincel. Com ele molhadinho, eu vou pegar um pouquinho do pigmento. E eu vou vir aqui nesse cantinho, ó. Com batidinhas. E eu vou iluminar o pontinho bem do canto do olho. Vou fazer do outro lado. Agora eu vou pra parte de baixo do olho. Eu vou deixar minha linha d'água mais clarinha. Vou vir com um lápis de olho, esse cotoco aqui mesmo. Esse aqui é o da Love Beauty. E vou aplicar na minha linha d'água. E vou borrar por fora, somente até a metade do olho. Bem rente aos cílios. Só até a metade. Vou vir com o pincel pequenininho, limpinho. E vou primeiro esfumar esse lápis. Agora eu vou vir com essa sombra aqui mais clarinha, intermediária, que a gente usou no esfumado. Com o mesmo pincel pequenininho, eu vou depositando no ladinho de fora, aonde a gente borrou rente aos cílios, pra selar esse lápis. E essa sombra, eu posso puxar até o cantinho interno, ó. Já vou até o cantinho e encaixo no esfumadinho de cima. Não vou passar delineador, porque o delineador vai diminuir ainda o espaço da minha pálpebra. Eu quero deixá-la bem clara, pra que tenha esse aspecto mesmo, essa impressão de pálpebra maior. Agora eu vou fazer o quê? Vou aplicar máscara de cílios. Truquinho pra tirar rímel quando a gente borra, ó. Deixa secar, esquece ele. E depois que estiver bem sequinho, a gente tira. Agora vamos vir com mais um truque pra aumentar esse olho. Vou vir aqui com um cílio postiço, vou utilizar hoje o E16, é um modelo de cílio postiço gatinho, que tem o cantinho interno mais curtinho, o cantinho externo mais longo. E o que que eu vou fazer pra deixar ele ainda mais gateado, e isso fazendo com que aumente o olho. Eu vou medir no meu olho, eu sei que eu tenho que cortar três tufinhos, mas vou medir aqui, ó. Dou uma curvadinha nele, venho aqui, encaixo, pra ver exatamente o que eu preciso cortar. Três tufinhos. O que que eu vou fazer pra deixar esse cílio postiço mais gateado? Eu vou vir aqui primeiro e vou cortar esse biquinho do cantinho interno, e o biquinho do cantinho externo. Vou tirar o excesso de cola, e vou cortar os três tufinhos, ó. Cortei os três tufinhos, eu vou vir com a cola de cílio, guardo os dois pedaços, o grande e o pequeno que tu cortou. Colinha Atelier Paris, e eu vou vir aqui, ó, pelo cantinho de fora do cílio postiço. Normalmente a gente passa a cola aqui, né? Vou passar a cola no outro lado, mas somente na pontinha. Só no cantinho de fora, no biquinho, eu vou vir com a pontinha que a gente cortou, e eu vou colar essa pontinha aqui no fim do cílio. E vai ficar assim, ó. Tá vendo que o finalzinho do cílio fica mais pretinho? E isso vai deixar esse cílio gatinho ainda mais gateado e mais escurinho no cantinho de fora. E isso vai dar aquela puxada no olho, vai deixar ele mais alongado. Além da gente deixar esse olho parecendo que a pálpebra é maior, ele também vai alongar pra parte de fora. Vou vir agora com a colinha de cílio postiço e vou colocar agora no lado certo, na parte de trás do cílio, em toda a raiz. E vou deixar esse cílio aqui secando pra dar o ponto certo da cola. Enquanto isso, eu vou cortando o outro. Agora, que já tá seco aqui, ó, esse rímel que eu sujei sem querer ali, eu vou vir com o pincel escovinho limpinho. Olha como eu faço, não fica marquinha nenhuma. Saiu tudo. Sem deixar nenhuma marcação. Agora eu vim com a pastinha de sobrancelha, essa aqui da Love Beauty, na cor blonde. Pincelzinho chanfrado. Pego a pastinha dos dois lados do pincel. E eu vou desenhar minha sobrancelha. E minha sobrancelha tá sem fazer, o pelinho tá grande. Então eu vou só dar uma preenchida e deixar ela mais suavezinha, não tão marcada. Sobrancelha mais arqueadinha, com esse pontinho aqui mais arqueado e o ponto alto mais marcadinho, fazem com que o olho aparente também seja um pouco maior. Então é bem importante, se tu não tem essa curvinha aqui, ó, no caso eu não tenho também, ó, Eu sempre venho aqui e eu desenho esse pontinho alto. Isso vai deixar o meu olhar mais erguido, vai parecer que a minha sobrancelha é um pouquinho mais alta e vai aumentar meu olho. Pontinho da cola já tá quase em ponto, ó, começando a ficar transparente, é o momento certo de colar. Mais uma coisa que vai deixar o teu olho mais erguido, teu olho mais levantado. Que é o que, ó, eu vou colocar o cílio aqui bem no cantinho interno, bem rente aos cílios. E no cantinho de fora eu vou colar um pouquinho mais pra cima, ó, eu vou vir aqui. E eu não vou colocar tanto na raiz, eu vou deixar ele mais erguidinho. Deixa eu só encaixar aqui no cantinho. Enquanto seca o cílio, vou vir com o iluminador aqui, o mesmo que a gente aplicou no rosto. Com um pincelzinho pequenininho, só vou iluminar aqui, ó, o pontinho alto da sobrancelha. Isso também vai fazer dar destaque aqui no tamanho da nossa pálpebra. Agora que o cílio postiço tá sequinho, a gente precisa disfarçar esse vãozinho que ficou aqui com o cílio um pouquinho mais alto pra levantar o olho. Fazendo o quê? Primeira coisa que eu faço é vir com um pincelzinho pequeno, limpinho, com a sombra marrom mais escura. Eu venho aqui no cantinho e dou batininhas aqui nesse finalzinho, ó. Com o olho aberto, porque eu consigo enxergar a parte de baixo, ó. Vou lá na parte de baixo, pra que o vãozinho que fique sem sombra ali, seja preenchido com a sombra também esfumada. Venho em cima, dou umas arrastadinhas só pra tirar a marcação. Vou fazer do outro lado também. Feito isso, venho com um delineador líquido. E eu vou fazer um truquinho que eu sempre faço no cantinho interno e também agora no externo, com essa técnica de colar o cílio postiço mais alto. Esse aqui é o delineador líquido da Jolie Jolie. Ele é bem pretinho e opaco. E primeiro eu venho nesse cantinho interno aqui, ó, pra dar continuidade no cílio e parecer que ele tá até o cantinho interno, ó. Venho aqui. E agora no cantinho de fora eu também vou aqui por baixo, ó, com o olho aberto e traço o delineadinho ali no cantinho só, ó, pra ser continuidade do cílio postiço. Tanto de um lado quanto do outro. Pra finalizar, ou eu venho com a máscara de cílios ou com o pincelzinho sujo de delineador e eu faço a junção do meu cílio com o cílio postiço. Como aqui fica mais afastadinho, tem grandes chances de os dois cílios ficarem separados. Então eu venho aqui de cima, ó, e eu pressiono pro meu cílio grudar nesse cílio e ele ficar mais gateadinho, ó, mais levantadinho no cantinho. Pra finalizar, vou passar o batom. Uma misturinha de dois batons, o da Candice Berenice Castanhelli e o 368 da Ruby Rose. Batom aplicado e tá aqui o resultado, maquiagem pronta. Me diz, aumenta ou não aumenta os olhos, ó. O clarinho do cantinho, o esfumado mais alto, sobrancelha mais arqueada, pontinho alto aqui da sobrancelha. Sobrancelha iluminado, cantinho dos olhos iluminados, cílio postiço, gatinho e agora com um efeito um pouco mais gateado, porque a gente colocou um pedacinho mais de cílio. E o borradinho por fora aqui na parte inferior dos olhos. Tudo isso são pontos que podem aumentar os teus olhos. Tu pode usar eles todos juntos numa técnica de maquiagem ou separadamente também. E aí me conta, tu gostou? Vai testar? Tô louca pra saber o resultado, já me conta aqui nos comentários. E não esquece de compartilhar com as amigas pra todo mundo aprender essas dicas. Um beijo e até o próximo. Lembrando, se tu quer aprender mais sobre pálpebras caídas e todas as técnicas pra aumentar esse olho e destacar, tu pode acessar o meu site que tá aqui embaixo na descrição e te inscrever no meu curso. Eu tô te esperando lá também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho